Sofá de canto 6 lugares Chicago Chenile Preto Gazin Pensando em você, a Gazin apresenta este incrível sofá de canto que possui 77 centímetros de altura, 2 metros e 10 centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade, pesando aproximadamente 51 quilos. Este belíssimo kit de sofás possui 6 confortáveis assentos para que você tenha muito mais conforto em sua sala, além de possuir o tamanho necessário para que você e sua família tenham momentos de lazer juntos. Com este sofá você terá mais conforto, terá também um produto moderno e que proporcionará muito mais elegância para a sua sala. Sofá de canto 6 lugares Chicago Chenile Preto Gazin Espaço e conforto para sua família Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.